E agora vamos falar sobre uma exposição que está acontecendo aqui em Natal em homenagem a cantora britânica Amy Winehouse. São 27 obras de artistas brasileiros e estrangeiros que lembram a cantora que encantou o mundo com uma voz poderosa no aniversário de dois anos da morte dela. 23 de julho, sem palavras, sem lágrimas, apenas sua voz para sempre. E esta é a voz que inspirou a homenagem. A data tem um significado especial para os fãs da britânica. Ontem fez dois anos em que ela morreu, mas deixou viva a sua voz e também a sua imagem. Uma fisionomia bem própria, mas que consegue ser vista de diferentes formas. São exatamente 27 telas, representando os 27 anos de Amy Winehouse quando morreu. São artes feitas por mãos talentosas, corações saudosos e olhos que enxergavam as várias faces do ídolo. Ter trabalhos como esses é bem satisfatório, porque a gente vê que cada um tem uma ideia diferente de uma pessoa só. A gente escolheu uma pessoa e dessa pessoa vários artistas tiveram uma visão. São muitas cores, formas e artes. Na maioria das vezes feitas com a ajuda do computador. Em apenas 30 por 40 centímetros estão representados muitos traços marcantes da história musical e do visual rebelde de Amy. Foi o que mais encantou a fã vinda de Recife. Amy Winehouse acho que marcou todos os jovens, influenciou muito. Todo mundo, de certa forma. E hoje você tem a oportunidade de estar aqui na exposição. Qual é a impressão que você tem desses trabalhos expostos? Olha, são obras muito boas. Eu gostei de todas. Como eu te falei, sendo de Recife, eu pude apreciar obra de um artista local da minha cidade. E obras até de artistas de fora. Tem obras da Nova Zelândia e de artistas locais de Natal. As telas vêm de Natal, São Paulo e outras cidades e países aonde já chegou o fã-clube Trouble, um dos maiores do mundo e presidido por este potiguar. Ele conta que a exposição 27 Rosas surgiu para promover este quadro de um artista canadense. Tudo começou quando Peter e Ana Juric, o Juric Designs, me procurou para ajudar na divulgação da arte 27 Rosas. Eles queriam lançar essa arte para a venda para os fãs e a renda ser revertida para a fundação. Por enquanto, apenas cópias deste quadro estão sendo vendidas pela internet, por pouco mais de 100 reais. Toda a renda é revertida para a fundação Amy Winehouse. Mas a expectativa é que as outras telas também estejam disponíveis aos fãs em breve. Música Música Tá aí, essa exposição acontece até o dia 28 desse mês, na Livraria Saraiva do Midway Moldas, 10 horas da manhã às 10 horas da noite. A entrada é franca, então vale a pena conferir. Música